Eu pergunto agora a você, Renato Lombardi, essa informação nova que a polícia tem de que uma facção criminosa teria jurado de morte, tanto quem atirou no MC da Leste como a mulher que provocou toda a confusão, faz com que a polícia corra rapidamente até para que eles possam ser protegidos, presos e protegidos para ajudar a polícia na investigação, não é isso? Pois é, essa testemunha ouvida pela polícia, ela conhece o atirador, ela sabe quem é o atirador porque ela estava ao lado do atirador e também essa testemunha conhece a mulher do atirador, essa pessoa que teria tido um caso com o MC da Leste e que teria provocado, desencadeado toda esta situação. Diante disto, vou repetir aqui, tudo isso começou por causa envolvendo esta facção criminosa a partir do instante em que a polícia começou a aparecer aqui exatamente nos pontos centrais deste bairro e nos bairros próximos em busca de informações, em busca de novas testemunhas e diante disso está atrapalhando, entre aspas, os negócios criminosos da facção criminosa que a gente sabe que comanda o tráfico de drogas em todo o estado de São Paulo. Diante disso é preciso exatamente sim, eles deram um tempo para que apareçam, se não aparecerem essas pessoas, fatalmente essa facção jurou de morte tanto o atirador, o homem que teria matado o MC da Leste, quanto a mulher dele que teria sido o pivô de toda esta situação, Gotino.